Que beleza! Fecha a bolsa! Maravilha! Vamos embora! Juremi, você estava aqui no centro fazendo o que agora? Eu estava cancelando os cartões porque eu fui assaltada ontem. Você foi assaltada ontem? Foi. Como é que foi esse assalto? Foi na casa da minha mãe. Quando eu cheguei perto de você e fiz o convite do Dicarona, você ficou desconfiada? Lógico, minha mãe vai me dar um pau. Por que a sua mãe vai ficar brava? Como é que chama sua mãe? Selma. Ô, Selma, imagina. A gente está com o carro do SBT aqui do hoje sábado levando sua filha para casa. Qual que é o problema? É, economizei a passagem do ônibus. Muito bem, tá vendo? Olhando por esse lado, ela vai adorar. Seu marido estava trabalhando na roça. Isso, ia trabalhar. Mas na roça do quê? É plantio de cana. Plantando cana. Plantando cana. E você também estava lá? Também estava lá. Puxa vida, aí lá no corte de cana, passa um corte para lá, um corte para casa. Você achou seu marido? Isso. Como é que ele chama? Laércio. Você estava na casa da sua mãe, você e sua mãe. Isso. Os assaltantes entraram, pegaram sua bolsa e levaram embora e você não viu? A gente não viu. Levaram só a minha bolsa, o celular da minha mãe ficou. Você encontrou uma jararaca no meio da cana? É. Uma jararaca é venenosa. Ah, mas a gente aprende a trabalhar, a gente vai com cuidado, vê elas longe. E quase nunca houve acidente. Só umas duas vezes, nesse tempo todo que eu trabalhei na roça, que eu vi acidente com cobra. O seu Benedito, seu pai, colocou o seu nome de Diana por causa da princesa Diana? Sim. Mas e aí, o que você acha? Você tem o nome da princesa. Ah, normal. Me acha, Zé 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 Zé. Você fala assim, não mexe comigo que eu tenho o nome da princesa. É, bem assim. Como é que foi esse encontro entre a Juremi e o Marcelo? Esse encontro foi na adolescência. Na verdade, assim, foi causado pela prima, que a gente não se conhecia. Tem uma prima que foi o Cupido? Tem. A princesa Diana morreu em 1997, você nasceu em que ano? Em 2000. Ah, então, três anos depois dela ter morrido e você nasceu. É. Mas você já viu fotos dela? Já. A princesa Diana era muito bonita. Ela era, eu lembro. Mas você é bonita também. Obrigada. Seu irmão de criação foi picado por uma jararaca na bunda. Na bunda. E tá vivo. Tá vivo. Menino. Esse cara pegou no lugar de que já tinha carne, por isso que ele tá vivo. Aquele assim, ainda bem que picou na bunda que tem carne. É. Eu achei ele muito feio no começo. Quer dizer, do começo o Marcelo não era lá tão bonito. É. Não era assim, vamos dizer, o que eu procurava pra mim. Mas foi o que Deus reservou, né? É verdade que ganso corre atrás da gente? É, depende do ganso. Tem, tem que correr sim. Agora lá no sítio tá sem ganso, mas tinha um que corria. Mas o ganso, o ganso é nervoso. É, nem todos, alguns só. Ah, dizem que tem, mas dizem que tem gente que coloca o ganso pra cuidar assim do lugar, como se fosse um cachorro. Quando chega alguém assim, eles dão um cenário. Fala uma coisa que você não come de jeito nenhum, nem por dinheiro. Nossa, acho que é inseto, né? Inseto, você não come nem por dinheiro? Não, não. Olha menina, que eu vou te falar uma coisa, Dayana. Comer um grilo, se você me aparecer com um grilo assado aqui e uma banana, eu como grilo. Gente, ela enfrenta capivara, jararaca, mas uma barata, você tem medo? Ai, eu tenho nojo, ó. A barata dá nojo, minha. Sabe o que eu acho que é a sacanagem da barata? A barata tem uma sacanagem, ela voar. Você sofreu um assistente de bicicleta e quebrou o nariz? Quebrei o nariz. Nunca tinha quebrado nada. Deixa eu entender, mas você caiu de cara assim no chão? Eu nadei no asfalto. Não tenho mais medo de aranha. Ah, não, não tenho medo de aranha. Ah, mas aranha com aquele monte de pata correndo rápido, não dá medo? Não, não dá nada. Lá no sítio é o que mais tem. Aranha? É. Você está me levando para um lugar que está cheio de aranha? Cheio de aranha. Acho que eu vou te deixar aqui no trevo. É diferente o gosto do leite da vaca do leite que a gente compra industrializado? Muito diferente. Por que que é diferente? Ah, primeiro que é mais gordo o leite. Sustenta mais. E tem sabor. Tem a nata. Coisa que vocês não acham que nem devem saber o que é nata. Tem aquele salpicão que tem uva passa. Ai, não gosto de uva passa. Ai, credo. Não façam isso, gente. Não gosto também de uva passa. Eu também não gosto, não. Você quer saber, às vezes, quando tem aquelas comidas de Natal, que o povo enfia morango, enfia figo. Tudo tem que ter uva passa. Tudo tem que ter uva passa. Tudo. Mas, gente, não tem nada pior no mundo que uva passa. Bom, além da banana. Você tem filhos? Tenho. Quantos? Tenta adivinhar. Ai, meu Deus. Três? Seis. Você tem seis filhos? Seis filhos. Lembra o nome de todos? Lembro. Vamos lá, então. Tainá, Vitória, Marcelo, Yasmin, Letícia e Ana Clara. Puxa, mas você é tão novinha. Quantas você tem? Trinta e um. Eu tomo um litro de leite por dia. Ai, não chego nisso tudo, não. Ah, ganhei de você. Ah, mas o que eu tomo é sustentar mais do que o seu. Ah, tá bom. Você ganhou. É, porque esse leite que a gente compra de caixinha, ele é bem aguadinho, né? É, ele não, mas ele é mais fraco. Você sabe que um dia eu tava passando por aqui, tinha uma vaca no meio da rua. É, geralmente, assim, acontece. A vaca tava solta. É, geralmente, né? Fiquei com medo da vaca. Eu tenho medo também. Sua mãe tem medo de vaca? Sim. Eu não tenho medo de vaca, mas ela me deu um susto. Ela apareceu rápido, assim, falei, ixi, Timara, e a vaca? Mas essa sorquinha não segura ela. Ah, é que elas ficam no pasto aqui, né? Uhum. 31 anos, você tem a minha idade, praticamente. Você tem seis filhos? Seis filhos. Mulher, mas fechou a fábrica. Graças a Deus. Pelo amor de Deus, sua fábrica de fazer filho é boa. Graças a Deus. Todos moram com você? Todos. Você ia dançar no Termas? Vixe. Nossa, eu ia no Termas também, mas eu não lembro de ter dançado, eu ia nadar. Nossa, tinha os bailes. Era de domingo, não era? Era de domingo. Nossa, era o dia inteiro no Termas. Uma delícia. Puxa vida. Pra chegar na casa da Regina, tem que abrir a porteira. Aqui a porteira. Quem é que não sabe abrir a porteira, gente? Aqui, ó. É gostoso morar aqui? Ah, é gostoso, é tranquilo, né? É agradável. É tranquilo, tem portaria. Tem portaria. Aqui tem aquele guardinha que passa de moto? Tem. Ah, então super tranquilo. Lembra da época do Chupa Cabras? Lembra, esposa. Menino, na época do Chupa Cabras... Eu não passo... Eu quero ver quem que andava aqui. O Chupa Cabras? Não, eu não quero ver quem que andava aqui na época do Chupa Cabras. Jamais, mas nem por dinheiro o Chupa... Eu tinha medo do Chupa Cabras. É, era... Ele chupava o sangue. Gente, engraçado, agora que tem foto do celular e tudo mais, ninguém mais vê Chupa Cabras, não vê mais nada, né? Antigamente, vi. Antigamente, todo mundo via. Agora que pode ver e tirar foto, ninguém vê. Gente, eu tô com medo do Marcelo ficar bravo comigo. Oi, Marcelo, tudo bem? Demos carona pra Juremi. Olha a Juremi aqui, ó. Muito bem, chegamos na sua casa. Quem que é essa? É a minha filha. Sua filha? Beijo. Tudo de bom pra você, você é muito simpática. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau. Prazer. Marcelo, tudo de bom pra você. Toma o Guaraná, suco de caju. Toma o Guaraná, suco de caju. Toma o Guaraná, suco de caju. Chegamos na casa da Dayana, da princesa Dayana. Gente, o primo dela deve estar... O primo dela tá aí dentro, não vai entender nada que tá acontecendo. Ele lá de São Paulo, não deve ter visto a gente ainda. Dayana, olha aqui. Muito bem, Dayana. Chegou do trabalho em casa, agora vai descansar? Descansar, lógico. Comer alguma coisinha? Comer um inseto? Bom descanso pra você, tudo de bom. Amanhã você vai trabalhar de novo? Amanhã não, amanhã eu vou pro Senac. Amanhã vai pro Senac? É. Nossa menina, cheia de compromissos. Trabalho só terça, quarta, terça, quinta e sexta. Ai, queria um trabalho igual o seu. Dá um beijo aqui, tudo de bom. Manda um abração pra sua mãe e pro seu pai. Agora vamos desembarcar a Regina. Jesus amado, esse cajurro é pequeno, tinha um outro maior. Olha aqui, muito bem. Você chegou, Regina, no seu destino. Se assim, que ela já viu jararaca na roça. Não, ela fazia. Você já viu jararaca? Já. Menina, não. Você dorme com uma jararaca? É. Ele tá te chamando de jararaca, Regina. É, eu sou tombosa. Eu não pareço nada com uma jararaca.